Gente, vamos contar essa história fofa que chama a atenção na internet? Sempre que dá, a gente traz histórias de amizade entre espécies, né? E o cão tá sempre lá envolvido, porque ele geralmente faz amizade com todo mundo e não liga muito pra espécie, não, né? Recentemente eu trouxe a história de um cão que fez amizade com um pássaro, né? Que chamou muita atenção na internet, e agora a gente tá trazendo essa história fofa. Um pastor alemão, sempre, né? Um cão forte, fofo, inteligente. Ele fez, gente, amizade com um casal de cervo. Você tá vendo essa foto super fofa? A amizade é tão próxima, né? Tão acolhedora que o cervo deita em cima dele pra descansar. E tem várias fotos dessa imagem da amizade do cervo com esse pastor alemão. Quem é esse pastor alemão? Esse é o Sanji. Ele mora com uma família que cuida e resgata animais quando necessário na sua fazenda. E o que que aconteceu? Um casal que era amigo, que é amigo desses trutores que moram numa fazenda, eles resgataram cervos que foram atropelados. E a dona começou a cuidar, mas pensando, será que o Sérgio vai se acostumar? Geralmente ele se dá bem com todo mundo, né? Mas nunca se sabe, né? E a dona da fazenda ficou cuidando dos cervos esperando que a mãe aparecesse. A mãe não apareceu, então os cervos começaram a morar lá. E uma coisa chamou muita atenção. O pastor alemão certo começou a fazer amizade com os dois. E começou a meio que cuidar deles, né? Super dócil, super gentil, né? Como se estivesse tentando mostrar pros cervos, olha, aqui vocês são bem-vindos, tá? E a dona da fazenda, gente, cuida de outros animais resgatados, né? Que é uma região que tem muitos animais no local, né? E o cervo chamou a atenção por serem diferentes, né? Geralmente tem cão, tem cabra, tem espécies mais conhecidas, né? A chegada do cervo mudou toda a situação, né? Porque eles são super fofos e super nadeiros, né? Eles vivem junto com a espécie dele. Então, se acreditava que poderia ter uma dificuldade ali em se misturar com outras espécies. Principalmente com o cão sarge. Mas nada, é o contrário. O sarge se deu super bem com ele. É super agradável com ele. Tem várias fotos, vários vídeos do pastor alemão juntos com os cervos, né? Porque é uma espécie que a gente não vê muito, assim. Que eles vivem muito na dele. Tem que viver mesmo no habitat natural deles, né? Mas deu certo, gente. E aí tem várias imagens, assim, do pastor alemão cuidando, sendo gentil. Meio que protegendo o cervo, né? E essa é uma das fotos que mais chamou a atenção. Que é uma foto muito fofa, né? Que é o pastor alemão deitado. E o cervo fêmea deitado em cima da cabeça dele. Num gesto de muita fofura, né? E a história chamou a atenção na internet. E a gente trouxe aqui pra vocês.